Olha pra você que se liga no canal do Rujú de Crateus, aquele abraço. Hoje nós estamos visitando mais uma rua da cidade de Crateus, rua histórica, que é a rua Moura Fé. E aqui do lado nós já temos a rua Juvenal Galeno, cumpade. Juvenal Galeno, né, cumpade? Será que temos Cibadena, cumpade? É, aquele remédio lá, né, cumpade? É, remédio lá, cumpade. É, isso aí. A rua Juvenal Galeno. E aqui do lado direito nós temos a rua Senhor do Bonfim. E do lado esquerdo, cumpade, nós temos a Maximiano Barreto, cumpade. Maximiano Barreto, cumpade. Eita coisa boa. É, aqui é uma das ruas mais antigas, né, mais conhecidas, que cortam a cidade de Crateus, no bairro São Vicente. Começa na Avenida Sargento Hermínio e nós estamos aqui descambando rumo à rua Edilberto Frota. Ó, aqui do lado, cumpade, nós temos a rua Manuel e Delfonso, cumpade. Manuel e Delfonso, né, cumpade. É, do lado esquerdo, cumpade, é isso aí. Ó, aqui do lado direito nós temos a desembarcador Olavo Frota. E aqui do lado esquerdo, cumpade, ó, do lado esquerdo nós temos a entrada do Hospital São Lucas, que é o Baldino Souto Maior, cumpade. Então, hospital é, cumpade? É. Eita, cumpade. Ó, aí aqui nós já temos aqui o cruzamento com a rua Zacaria Carlos de Mello, cumpade. É, ó, Zacaria Carlos de Mello, cumpade. É, ó, Zacaria Carlos de Mello. Eita. Com Moura Fé, uma das ruas mais conhecidas também que eu tenho até hoje. Moura Fé. É a rua do Colégio Sonho Bogo, da Faculdade Princesa do Oeste, né. Eita, cumpade. Moura Fé, eu me lembrei já me quei de café, cumpade. É, rapaz, é rimando, né. É. Ó, aqui do lado nós temos a Odésia Frota Gomes, a rua que corta aqui, cumpade. Ó, Odésia Frota Gomes. É, frota Gomes. Olha isso aí, com a gasgada aqui. É, rapaz, nós já estamos descambando aqui, descendo esse chaltão. Então, tá aqui... Aqui tem que ter cuidado para não faltar o freio, né, cumpade. Se faltar aqui o freio, o cara até lascava. É, ó, cumpade, aqui do lado, a rua que corta aqui, é a Clóvis Bevilágua, cumpade. É Clóvis Bevilágua? É, Clóvis Bevilágua, a rua do Colégio Vitória, cumpade. Cumpade, será que tem muita água? É, aqui, cumpade, antigamente, uns 15 anos atrás, 20 anos, rapaz, só tinha um casarão aqui do lado, do lado aqui, cumpade. Ih, é, cumpade. Olha, nós já estamos chegando aqui, cumpade, no coração de Clóvis, que é a rua Tom Pedro II com Moura Fé, cumpade. Ih, cumpade. Aqui tem um esgoto aqui, cumpade, que toda vida o buraco abre e os carros mortos não dá para passar, cumpade. Ah, é, cumpade, tem que ter cuidado. Ó, aqui, cumpade, é cruzando a rua Julima, cumpade. A Julima? É, a rua bastante conhecida também, e nós já estamos aqui descampando para chegar no final aqui do nosso vídeo, aqui na Edilberto Frota, né? Edilberto Frota, né, cumpade. Eu espero que vocês tenham gostado, né, cumpade, do nosso vídeo. É, com certeza. E até o próximo vídeo. Até o próximo. E aquele abraço, né, cumpade. Aquele abraço. É isso aí, cumpade. É isso aí, você que gostou do nosso vídeo aí, mostrando a rua Moura Fé, né, cumpade. Com certeza, eu me chamo Cumpade A e o Cumpade Rojú. É, o Cumpade Rojú, e nós estamos do canal Rojú de Crateú. Crateú. E espero que vocês gostem aí do nosso vídeo, né, maravilhoso. Com certeza, cumpade. Que nós fizemos agora para você, né. Tá cheirando a leite, o bichinho. É. Ó, e você que quer colaborar com o nosso canal. Com certeza. Vamos deixar na descrição aí o nosso PIX, né, cumpade. É, o nosso PIX. É, tá um vento danado, cumpade. É, um vento grande, cumpade. Cuidado dessa árvore, vai cair por cima de nós, né, cumpade. Ah, pode aparecer com aquele furacão, cumpade. Isso, não, cumpade, tem que passar, é longe, cumpade. É, Deus eu ligo. É, então, cumpade. Pois é, se você gostou, compartilha aí com o seu esposo, com o seu esposo, com o seu cumpadre, com o seu cumpadre, com todo mundo. Com todo mundo, né, cumpade. É, compartilha aí, se inscreva também, deixa o like. Não se esqueça não, viu. Pronto, então, mais uma vez, você que quer colaborar aí com o nosso canal, nós vamos deixar aqui o PIX, né, para você. Com certeza. Ó, qualquer coisa, comprar pelo menos uma aguazinha mineral, né, cumpade. Porque é para o jejum. É, porque a gente faz a gravação aqui, cumpade, é no sol bravo, 40 graus, né, cumpade. 40 graus de calor, cumpade. Eita, calor só. Ó, então, espero que vocês gostem aí do nosso vídeo e até o próximo, hein. Até o próximo. Aquele abraço. Aquele abraço, fico Deus. E aí